Música 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 Félix e Sara Sejam bem-vindos, tudo bom? Voltando, né? Tava aquele gol com a Joelma Ela tava ali falando, né? Com a Joelma e tudo Mas a gente não conseguiu Captar Captar essa voz maravilhosa que ela tem, né? Que linda, Sara Parabéns, parabéns Quanto tempo já no mercado, na estrada aí, fazendo show? Quinte anos Olha o Félix, gente Aplausos para o Félix Música 988-567-427 Olha aí Ou 988-5352-28 Rapaz, é tanto telefone aí pra levar Muito bom, viu? Muito bom Fica aqui com a gente É isso mesmo Olha, Sara, fica aí Não sai daí, gente Que a gente vai pro intervalo rapidinho E a gente volta já já Com mais Félix e Sara aí pra vocês Olha aí, já estamos de volta Mas agora Pra nos despedir, gente Ah, filma aí a plateia Ah, de novo Ah Agradecer a todos vocês que vieram Um grande beijo Uma ótima semana pra vocês Obrigada, seu fã também Finalizamos hoje Um incrível show, né? De domingo Um incrível show No finalzinho desse domingo E ó, domingo que vem Domingo que vem Eu prometo que eu e a Mari Tem tanta coisa boa também Tanta coisa boa Que vocês não podem perder Beijo em vocês Mais uma vez Um telefone de contato 988-567-427 Qualquer evento Pode ligar Beijo, gente Beijo Uma semana pra vocês Obrigada, gente Obrigado E se eu revivesse em cama Eu era tão feliz Junto contigo Mas sempre é tão uma coisa Que me faz Tentar uma luz Despertando em mim A saudade O rádio é estudo Uma canção Alguém está dizendo Ai, não tente Me faz lembrar você Castor por todo o seu Deus Só pra não dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança E eu perdi De volta O meu amor Eu continuo Te amando Demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei Te esquecer Saindo com alguém Mas sonho no outro Ninguém tem o terceiro Que está triste É o calor Só você é amor Me impedir O rádio é estudo Me alcançou Alguém está dizendo Is it too late now To say sorry Eu te amo